E aí galera, beleza? Estou de volta, na ativa Praticamente vídeo toda semana Espero que sim E temos alguns equipamentos novos aqui Por exemplo, esse microfone de lapela Sennheiser E um editor em cima da minha câmera Marshall Hoje eu quero falar sobre o começo da VNF Tutorials Então, nós começamos a VNF Tutorials Eu não me lembro certo a data Mas já faz um, dois anos, por aí E esses dias eu estava com o Vinicius Mexendo em alguns backups nossos E a gente achou o vídeo de apresentação Que vocês do YouTube nunca tiveram a oportunidade de ver Nós começamos a VNF Tutorials mais como um site do que um canal E na época nós usávamos o Vimeo Que particularmente é a minha plataforma de vídeo favorita Para compartilhamento Mas não tem uma audiência muito grande É uma coisa mais de portfólio, mais profissional Então, quando nós mudamos para o YouTube Nós acabamos perdendo alguns vídeos Que nós tínhamos no Vimeo Inclusive o primeiro vídeo Que foi a apresentação, a introdução da equipe Eu e o Vinicius Da VNF Tutorials Então, eu quero mostrar rapidamente um pouquinho desses clipes para vocês Então, fiquem com os vídeos Falou! E aí galera, da VNF Tutorials Eu sou o Floselino Junior Meu nickname é Flowgitter E eu vou estar postando aqui no site Juntamente com o meu amigo Vinicius E aí galera, beleza? Meu nome é Vinicius Meu nickname é Vinimartson Vou estar aqui junto com o Flowgitter Postando algumas coisas sobre o Adobe Premiere After Effects Algumas novidades sobre o Windows Sobre o Microsoft É isso aí, valeu! E aí galera? Eu também vou estar falando sobre algumas dicas do Final Cut Studio Final Cut X, Motion Coisas da Apple em geral Algumas notícias E também sobre desbloqueio e funções a mais que você pode ter no seu iPhone, iPad, iPod Touch Caravando? Yeah Eu vou colocar esse making of Não, não vai ter making of Calma, calma Vamos ver aí, meu amigo I save you